Você andou dizendo por aí que vai embora E que ainda não foi de dó de mim, de dó de mim Tá toda vizinhança com pena de mim agora Nas ruas todos dizem tadinho, tadinho Capaz que eu vou chorar, que eu vou sofrer, me iludir Com essa mulherada dando sopa por aí Já chamei os meus amigos, vou pôr um bar comemorar Pensei que dessa encrenca nunca ia escapar Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que você vai eu tô livre pra beijar na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que você vai eu tô livre pra beijar na boca Você fez piadinha comigo pra me humilhar Mas felizmente você não tem o dom de contar não De graça você só levou a pior Meu bem quem ri por último, rá, e melhor Vou contar pra você quem é, tadinho, tadinho Com essa mulherada dando dor em cima de mim Tô numa boa curtindo uma de solteirão Tô lindo, tensão, bonitinho Agora que você vai eu tô livre pra beijar na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que você vai eu tô livre pra beijar na boca Agora que você vai eu tô livre pra beijar na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que você vai eu tô livre pra beijar na boca Vai, 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 que eu parto pra outra Agora que cê vai eu tô livre pra beijar na boca Pra beijar na boca Pra beijar na boca Legal